A mocinha tá com retenção, o urinário fecal, o que você vai fazer? Você pode colocar o supositório, você vai dar uma comidinha pra ela, mas assim, você pode botar a carninha, a carne moída, o franguinho, mas você tem que dar uma comidinha rica em fibras. Colocar também uma cenoura cozida, uma beterraba, que é o que? Fibra. Porque é a fibra que faz a motilidade intestinal acontecer. Então a gente vai ajudar a motilidade intestinal. Vai colocar um papá de franguinho ou carninha moída pra quê? Pra ela querer comer, né, porque é gostoso, mas com fibras. Com uma cenoura cozida, uma beterraba cozida e colocar uma colherzinha de azeite. Porque o azeite também vai dar uma lubrificada no trato intestinal e vai ajudar em conjunto com a fibra, tá? Vai colocar uma bolsinha de água morna, que pode ser o quê? Pode ser uma garrafa pet, o povo que me ensinou isso. Uma garrafa pet, duas na verdade, de água morninha. Aí vai colocar uma garrafa pet aqui na coluna, pra quê? Eu vou te explicar pra aumentar o aporte sanguíneo na coluna e uma garrafa pet aqui, ó, no meio das perninhas dela. Pra quê? Pra fazer vasodilatação justamente e aumentar o peristaltismo intestinal, tá? Eu vou te dar uma erva, uma fitoterapia anti-inflamatória pra trato urinário. Depois você me lembra, tá ali no carro, tá? E você vai fazer uma massagem descendente, circular na barriguinha dela também. E eu vou te ensinar uma massagem nas costas também, que você vai fazer pra aumentar o aporte sanguíneo. Isso tudo vai ajudar...